Capítulo 41 Continuação Uma vida vazia Mas Henrico, só se passaram 15 dias, e o Fábio, que me pareceu tão perturbado, no dia do seu desencarne, já está tão bem? Luiz, é um sério problema, que não sabemos como abordar. Os pais de Fábio nada conhecem do Espiritismo, e encontraram esse médium, que diz que a mensagem é do filho. Os pais sonharam com uma vida digna para ele. Entretanto, Fábio nada quis fazer de bom, enquanto esteve no plano físico. Hoje, quando os pais recebem uma carta dele, dizendo estar estudando e trabalhando, é uma glória. Como pode o filho, antes preguiçoso, que nada queria com os estudos nem com o trabalho, agora que a desencarnou, já parecer outro homem, bom, respeitável e trabalhador? Henrico, está certo o médium, fazer isso? Não somos nós, Luiz, que vamos condenar alguém. Isso acontece com aqueles que nada sabem dos Espíritos, e encontram médiums vaidosos, que são adorados por essas famílias sofridas. Como desmascarar esses falsos profetas? Luiz Sérgio, temos trabalho demais, e não seremos nós que iremos desmenti-los. Nada como o tempo, porque ninguém me engana, indefinidamente. Mas, coitada da doutrina espírita, para os incrédulos, quando esta carta for mostrada, quem irá receber os açoites será o Espiritismo. Qualquer um, por mais anti-espírita que seja, sabe que ninguém muda em 15 dias. A morte não transforma a personalidade do homem, ela apenas o coloca nu diante da sua consciência. Henrico, mas os pais de Fábio estão tão contentes, que nem condenam a atitude do médium. A atitude do médium é a de um charlatão, Luiz, porque está brincando com os sentimentos de quem está sofrendo. E depois, essas cartas são antidoutrinárias, porque a doutrina ensina a moral e a responsabilidade de cada um. Se o Fábio, quando encarnado, só causou dores e sofrimentos, e ainda mais se suicidando, como pode com 15 dias estar em paz? Quem ficar a par disso, pode dizer, então vou aproveitar a vida, fazer de tudo, não lutar para ser digno. Posso me suicidar, que serei socorrido e levado para um hospital, e de lá mandarei mensagens, o que é uma tremenda mentira. O espírito, por mais que tenha tido uma vida honrada no plano físico, com 15 dias de desencarne, ele ainda está perturbado. Imagine um jovem, que nada fez de bom, e ainda se suicidou. Poucos espíritos, com 15 dias, um mês de desencarne, já se encontram aptos a mandar mensagens. Francisco Cândido Xavier, iniciou esse trabalho de mensagens, com toda a proteção de Emmanuel. Agora, um médium iniciante, sem equilíbrio, sem disciplina, desejar iniciar a sua mediunidade, já adentrando, um dos mais difíceis trabalhos mediúnicos, é pretensão demais. Esse médium necessita urgentemente buscar uma casa séria, e trabalhar junto aos médiums equilibrados, que irão analisar os seus escritos, antes que eles saiam às ruas. O médium iniciante não deve ter pressa de passar rapidamente pelos grupos de estudos, para ser encaminhado aos grupos mediúnicos, com o intento de receber mensagens dos espíritos, principalmente dos recém-desencarnados. O médium, que corre ligeiro para pescar, pode pegar peixe podre. Tudo tem seu tempo, e os grupos de estudo são destinados a preparar os médiums para uma nova etapa de trabalho, junto aos espíritos e aos encarnados. O médium, que deseja uma mediunidade gloriosa, tem de iniciar a construção do reino de Deus no coração, com as pedras do dar sem receber. Não adianta dizer se espírita e fugir dos estudos, fugir dos trabalhos da caridade, fugir da auto-evangelização, fugir das inúmeras oportunidades que a doutrina espírita lhe oferece. Esses fatos desagradáveis só acontecem com os médiums orgulhosos, que nada sabem da doutrina. Os médiums verdadeiros estão ocupados com seus afazeres e não têm tempo de sair por aí levando mensagens de recém-desencarnados. A doutrina espírita chegou para elucidar e não para fermentar a vaidade do homem. Sentimos-nos muito tristes ao constatar as inúmeras mentiras em relação às mensagens de recém-desencarnados. Há dias, Henrico, fomos chamados por uma família que desejava agradecernos por termos socorrido seus dois filhos. Na verdade, fomos chamados, lá comparecemos, mas nada pudemos fazer. A médium que dizia nos receber não tinha condição de fazê-lo. E quanto aos primeiros socorros, não fomos nós que os prestamos. Para isso, existem equipes capacitadas. Todas as vezes que pudemos socorrer alguém, tínhamos ao nosso lado um espírito preparado para esse trabalho. Nem todos os jovens que desencarnam são assistidos por nós. Confessamos que não temos esse poder. São inúmeros os jovens que desencarnam todos os dias. Hoje eles estão desencarnando mais que os velhos. Muitos julgam que por trabalharmos com os jovens, socorremos todos os que desencarnam. Gostaríamos que assim fosse, mas a vida espiritual obedece a uma programação divina. Existem muitos espíritos que também trabalham com os jovens e equipes que só cuidam dos desencarnes. O que aconselhamos aos médiums é buscarem os estudos. Só ele modela a mediunidade. Sem estudo, a mediunidade é um barco sem vela. Nada mais triste do que um médium dizendo que vê, mas não vê. Que psicografa, mas não psicografa. Que ouve, mas não ouve. O médium existe, Luiz, para ser o intermediário dos espíritos. Emprestar-lhes as suas cordas vocais, as suas mãos e não para brincar com eles. Quem tem coragem de dizer a uma família que seu filho está escrevendo mensagem com um mês ou quinze dias, depois de uma morte trágica, não é um trabalhador do Senhor. Enrico, você tem razão. Não existe mentira piedosa. Existem verdades para serem ditas e estas têm o tempo certo para serem reveladas. Todos aqueles que dão trabalho na casa espírita são os que não estudam e não servem ao centro. Eles estão sempre reclamando de alguém ou da própria casa. E o pior é que quando eles agem mal, é a casa que recebe os açoites. Quando o médium faz das suas, dizem assim. Ele trabalha na casa tal. É isso que ele aprende lá? A casa tem por dever orientar os seus médiums e estes não só têm o dever de respeitar a casa onde trabalham, como também a responsabilidade de se tornarem verdadeiros espíritas. Na casa de Fábio, suas fotografias enfeitavam a casa toda. Antes, sequer um porta-retrato havia, mas com o desencarne, a saudade falou mais alto. Quando encarnado, Fábio era o desespero e as preocupações daquele lar. Agora, ele era mais que saudade. A família mantinha tudo o que lhe pertenceu no mesmo lugar. Seu quarto quase nada tinha, tudo ele vendera, mas a cama e o armário ali estavam, com algumas roupas coloridas. Observamos aquele cômodo, era bem do Fábio, que vimos debatendo-se no cemitério, um quarto vazio, como foi a sua vida. Ao sairmos daquele lar, busquei Fábio, e com tristeza, vímolo, perambulando, pelas ruelas dos vícios, tendo ainda no corpo perispiritual as marcas do suicídio. Essa é a vida espiritual, a verdadeira vida. Ninguém vira santo, de uma hora para a outra. Fim do capítulo O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Não olhar pra trás Inspirar na paz Me traz A ausência do teu olhar Traz as asas de um novo dia Me ensina a caminhar Feito eu, menino aprendiz Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto